Na primeira fase, 350 times inscritos, 10 eliminatórias depois, 60 equipes chegaram à final do torneio de robótica da First Legally, competição mundial que alia ciências, matemática, programação de robô e pesquisa. Ele leva para o aluno do ensino fundamental a tecnologia e a ciência, proporcionando a ele despertar de uma pesquisa, da construção de um robô, de uma programação do robô, traz a esse aluno toda a parte de automação, se a parte que eles iriam ver só em indústrias. Em 2015, os times de escolas públicas, privadas e grupos de amigos foram desafiados a pesquisar tecnologias para a aprendizagem do futuro. A gente pensou em deixar as aulas mais práticas, colocando, por exemplo, tecnologias. Não é que essas tecnologias não existam, mas que os professores não sabem utilizá-las. Então, a nossa solução para esse problema seria a criação de um curso de extensão. No Brasil, a competição é organizada pelo SESI. As oito melhores equipes da etapa nacional se classificaram para torneios nos Estados Unidos, Austrália e África do Sul. E aqui estamos dando um belíssimo exemplo do que pode ser feito com diversão, com gamificação, com solução de problemas, com integração de alta tecnologia no processo de aprendizagem.